Saber de vocês, assim, a gente falou um pouco da qualidade dos carros, que a gente teve uma percepção de que... O plástico voltou pra moda, né? É, que o plástico tá forte. Tá voltando o plástico. Mas o que que tem de legal hoje no mercado aí? Que vocês falam, pô, são bons carros. A gente criticou um pouco aí o Toyota Cross, mas o que que tá legal? Nacional ou importado? Um pouco dos dois. Ah, vamos falar de tudo. Pra galera que vai comprar o carro... Nacional, o melhor carro, eu não sei, o importado é a Jock. Eu diria o seguinte, não existe mais carro ruim hoje. Todos os carros são bons. Tem carro que é um pouco melhor que o outro, um pouco pior que o outro, mas todos os carros são bons. Os carros elétricos chineses, tecnologicamente, eles estão na frente, porque eles começaram antes. O mundo ocidental precisa recuperar isso daí. Então, em termos de eficiência energética e custo, os chineses estão na frente, em elétrico. Por outro lado, quando você compra um carro de um certo preço, a grife é importante. E grife é mais importante pra alguns países do que pra outros. De novo, vou jogar algumas estatísticas pra vocês, mas por exemplo, pega o chinês. A gente acha, eu não porque eu gosto bem da China, eu já fui mais de 60 vezes na China, mas a gente acha que o chinês, o chinês ele é um consumidor extremamente consciente do que vale uma marca. Tem cidades médias da China que tem 5 lojas Hermès. São Paulo tem duas. É. Chinês é super. Vou dar um exemplo. Lexus. Lexus é o seguinte, Lexus é um produto sensacional, nível de Mercedes, BMW e Autos. É difícil ver em São Paulo o Lexus também. Então, você chega lá. Então, Lexus é um baita produto. É a marca de luxo da Toyota. É. É um produto sensacional. Lexus na China. Na China vende 700 mil Audi por ano, 750 Mercedes, 800 mil BMW. Lexus vende 200 mil. Ou seja, chinês não compram Lexus. Menos de um terço dos outros. Americano. Americano vende 300 mil Audi, 300 mil BMW, 300 mil Mercedes, 300 mil Lexus. Ah, americano compra. Ou seja, o americano, se o produto é um carro e ele é bom, ele compra. Ah, não tem grife. Faz mal, é bom. Vende mais Lexus do que Audi ou Mercedes nos Estados Unidos. Um pouquinho mais. É 280 para 300. O americano não olha muito a marca do carro e se ele é bom. Para carro. Ele olha o produto. Agora, vamos na Europa. A Europa vende 700 mil Audi, mesma coisa que a China. Europa inteira. 750 mil Mercedes, mesma coisa que a China. 800 mil Mercedes, mesma coisa que a China. 800 mil BMW. Sabe quanto o Lexus vende na Europa? 50 mil. 50 mil. Com 16 na Inglaterra. Isso quer dizer o seguinte. O europeu não compra Lexus. Ah, o carro é sensacional. É, mas por esse preço eu compro um BMW ou um Audi ou um Mercedes. A gente pensa nas coisas. Agora, vamos no Brasil. Brasil vende 12 mil BMW, 7 mil Mercedes, 6 mil Audi. Sabe quanto o Lexus? 700. O brasileiro não compra. É bom? É bom para cacete o carro. É tão bom quanto os outros. Só que o brasileiro, que tem 400, 500 mil reais para comprar um carro, compra um carro alemão e acabou. É o que a gente olha na estatística. Então, as marcas chinesas que vão chegar no Brasil, que vão chegar, que acham que vão vender carro a 400, 500 mil reais para público brasileiro, não vão. Não vão porque o brasileiro que compra um carro de 400, não compra a Lexus, que é um carro comprovadamente tão bom quanto os outros. Pega teste. É sensacional um Lexus. Um som sensacional, uma suavidade, silêncio. É um Toyota com a qualidade que a Toyota... Toyota tem uma qualidade insuperável. Bota luxo em cima, vira Lexus. Quer dizer, o carro não tem do que se falar em termos de qualidade, durabilidade, confiabilidade. Agora, o brasileiro não compra. O europeu não compra. A Inglaterra um pouquinho mais, porque a Inglaterra já é o cara mais racional. Também, peraí, Inglaterra, né? Peraí, faz uns automóveis que cá pra nós, hein? Para, você foi importador. Mini Cooper. Jaguar, né? Olha aqui. Jaguar, Assumato. Você foi a Jaguar. Bom, Mini Cooper eu não gosto. Mas é alemão. Já é alemão. BMW. Agora, pega... Tem uma empresa famosa nos Estados Unidos que chama J.D. Power. Ela faz pesquisas de satisfação do cliente. De qualidade. De qualidade. De efeito que você teve com o carro. O que você achou na hora de comprar o carro? Faz uma pesquisa. O que você achou um ano depois que você está andando com o carro? Outra pesquisa. Agora, mais interessante. O que você achou do carro três anos depois que você comprou o carro e está rodando com ele? Três anos depois. Quem está em último lugar todo ano, diga. Tem 27 marcas pesquisadas. A Land Rover é a última. A Land Rover é a pior marca. Ah, mas é o Lefonte Branco. Não cabe a falar branca. Pior marca. E olha, a quantidade de gente. Porque ele é o empresário. Eu sou o jornalista e que recebo as reclamações. Aí o cara é menino. Mas escuta. O meu Range Rover. Vê lá. Sei lá o quê. Explodiu a turbina. Explodiu a turbina. Eu falei. Eu sei. Mas você só está me ligando agora. Porque você não me ligou antes de comprar. Aí eu ia. Mas sabe qual é o 26º? Tesla. Tesla tem um monte de probleminha. Um monte de probleminha. Nada grave. Mas eles têm um monte de probleminha. Viva a voz que não funciona. Um monte de probleminha. Ah, mas esse probleminha pega, né? Porque tipo assim, às vezes você... É, lógico. Pô, sei lá. Coisa boba. O meu celular às vezes não conecta no meu carro. Eu já quero jogar o carro no Rio já. O multimídia da Volkswagen tem uma vida própria. Às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona. Eu ia falar disso. Aliás... Então, mas é isso que tira um pouco. A Jane Paul, a última pesquisa, Land Rover, é sempre imbatível. Pior marca que tem lá. Sabe quem é que desceu para os cinco últimos lugares? Audi e Volkswagen. Por causa do multimídia. Por causa da eletrônica. É, não porque... Cara, às vezes você estaciona um estacionamento que não tem superfície. Sol. Amigo, aquele painel esquenta e esquece. Você não consegue usar por uma hora aquele painel. Não, você sabe o que você tem que fazer no Volkswagen? Desligar o carro e abre a porta. Você tem que desligar o carro. Às vezes o seu celular não conecta. Não conecta no Spotify, no Skylar. Você tem que desligar o carro. Dá a dica para conectar no Nivus, Virtus, Jetta. Desliga, abre a porta e fecha. Você tem que desligar o negócio. Põe no ponto P. Abre a porta. Fecha. Aí liga tudo de novo. Aí o carro volta. Você podia fazer um manual de instruções para como lidar com... E eu já fiz isso duas vezes no semáforo. Então se você já viu alguém abrindo a porta no semáforo, é porque o cara estava tentando conectar o multimídia. Mas e aí? Mas e aí? Mas e aí? O que tem bom no Brasil aí? A gente deu uma volta aqui. O que tem legal que você fala assim? Pô, esse carrinho é bom. Não tem uma grande... Não tem nada bom. Não existe uma grande diferença de qualidade. Sabe por quê? Os fornecedores, em primeiro lugar, são os mesmos. Se você tem um bom projeto de manufatura, você vai ter... Toda a parte elétrica vem da Bosch. Toda a parte de transmissão vem da Eton. Toda a parte de transmissão vem da China. Toda a parte de transmissão vem da China. Toda a parte de transmissão vem da China. Hoje, quem fornece para a China são os mesmos fornecedores que fornecem para a Europa. A qualidade está ficando... O que está sobressaindo hoje é, inclusive, o pós-venda. O pós-venda está definido. Porque você compra um carro, dá um problema e não tem quem resolva aquilo, você não compra de novo. Isso é difícil mesmo. Pode ser ótimo, mas deu um defeito. Você não tem quem corrija aquilo, você não vai comprar outro. Tu vai? O pós-venda está cada vez influenciando mais a venda num carro. Porque a qualidade é aquele negócio de... O distribuidor que queimava patinado não tem mais. Carburador que entupia não tem mais. É tudo eletrônico, é tudo elétrico. Então virou meio que um clubismo. Um cara que gosta de uma marca, ele vai ficar na marca até a marca... O Brasil é super infiel em marcas. Nas estatísticas mundiais, o público mais infiel é o chinês. Eles mudam de marca, de carro, super facilmente. Fidelidade está muito mais ligado à dificuldade da mudança do que à satisfação em si. Eu dou-te um exemplo. Se você tem um celular da Apple, você não muda para o celular da Huawei. Não porque o celular da Huawei é bom ou não. Você não está afim de aprender a usar o sistema, porque você vai perder duas horas do seu... Não, eu não quero explicar o celular que eu tenho. Como é que você tem a Huawei 2356? Não quero. Não, mas o da Huawei é muito bom. Mas Samsung, por exemplo. Minha filha usa Samsung. Eu dei um Apple para ela de presente e ela vendeu. Ela falou, eu adoro o sistema da Samsung, eu não quero um Apple. Ela tem relógio da Samsung e ela tem o celular da Samsung. Então, o problema do carro é que você não está no manual de instrução para trocar de marca. Então, você muda de uma marca para outra muito facilmente. Então, o brasileiro, ele é muito volúvel. Ele não é fiel à marca. O menos fiel é o chinês. Mas o brasileiro é o segundo menos fiel nas pesquisas da montadora. O brasileiro procurou o quê? Preço? Não. O brasileiro, na realidade, quando ele começa a comprar um carro, ele nem sabe direito o que ele quer comprar. É, isso é verdade. Mas a gente gosta de design. Eu acho que design é super importante. Fundamental. Até porque, por exemplo, o valor de revenda é super importante. Eu tinha um HR-V e foi na época que lançou o Virtus. Não fazia o menor sentido o Virtus valer mais que o HR-V. E o HR-V era maior e tudo mais. Só que o Virtus virou uma febre porque ele era um carro esteticamente muito mais bonito por fora. O brasileiro compra carro bonito. Muitas vezes eu fico me questionando. Eu já sou há mais de 50 anos jornalista especializado nessa área de automóvel e tal. E aí eu acho que eu estou perdendo meu tempo. Porque eu disseco o carro, faço uma análise completa e tal. Parará. E o valor de revenda, reposição e consumo. Ok. Aí chega o casal na revenda. Olha, chega no showroom. A mulher fala assim, Mano, que gracinha aquele carro. E compra. Tanto faz se eu falei que é bom, se eu falei que é ruim. Revenda, consumo, manutenção. Que gracinha. Compre o carro. Porque ele é bonitinho.